O despertar da humanidade está progredindo maravilhosamente, exatamente como concebido e planejado por Deus, não se distraiam e fiquem consternados com os vários infelizes eventos nos quais a grande mídia focaliza sua atenção e que usa para manter o medo e a ansiedade exercitados e alertas, como já lhes disse tantas vezes, o propósito da grande mídia não é benigno, claramente, é direcionado, por aqueles que a possuem e controlam, a focar nos itens de notícias que lidam quase que totalmente com conflitos, tragédias, perdas da vida e, portanto, inquietantes ou mesmo alarmantes para o seu público, a maioria das boas e edificantes notícias não é relatada pela grande mídia porque esta depende do choque e drama para atrair observadores, ouvintes e leitores, dentro da humanidade, ainda permanece um desejo intenso de más notícias porque isso satisfaz suas necessidades egoístas de verem os outros em situações piores do que a si mesmos, quando se sentem sozinhos ou separados, como indivíduos humanos, o conhecimento da dor dos outros pode agir como um paliativo que, temporariamente, alivia sentimentos de sofrimento pessoal e permite que uma pessoa aceite que a vida é injusta para todos, e no mundo ilusório da forma, este certamente parece ser o caso, com uma proporção muito grande de humanos vivendo em extrema pobreza em áreas que, basicamente, são sem lei onde os fundamentos para a sobrevivência são extremamente escassos, enquanto muitos outros residem em áreas de conflito, isto é o que deve mudar e mudará, na verdade, já está mudando, então, concentrem suas atenções em serem essa mudança, liberando todo julgamento, amargura e ressentimentos com o que veem como comportamentos inaceitáveis dos outros, lembrem-se de que todos são um e, portanto, um espelho para todos os outros, quanto mais escolher e pretenderem serem apenas amor, qualquer que seja a situação na qual se encontrem, sugerido que esteja ocorrendo, mais experimentarão encontrar o amor refletido de volta para vocês, é assim que o mundo muda e está mudando constantemente, como bem sabem, a única constante no mundo da forma é a mudança, então promovam a mudança do medo para o amor em seus próprios corações, não se envolvendo em conflitos e saberão bem profundamente, dentro de si mesmos, que fazer isso funciona perfeitamente, os velhos caminhos não podem continuar e não continuarão, eles estão muito além de seus prazos de validade, serviram aos seus propósitos que era trazê-los para o momento em que escolheriam despertar, essa escolha, coletivamente, feita há algum tempo, está sendo colocada em prática diariamente, cada vez mais, em mais locais, sabem disso, uma vez cada um de vocês, individualmente, fez a escolha para despertar e, existe apenas um, você, a continua confusão em todas as áreas do esforço humano é um resultado direto da escolha coletiva de despertar e a humanidade está despertando da insanidade do modo presente de se relacionar como indivíduos de inaceitáveis forças políticas, religiosas, culturais, étnicas e grupos sociais, cada pessoa e cada grupo tem muito a oferecer que é de valor inestimável, embora, até agora, estivessem focados, principalmente nas diferenças aparentemente inaceitáveis entre vocês, em vez de se concentrarem na verdade que todos têm presentes para oferecer, presentes que só estas pessoas podem oferecer, na medida em que essa compreensão se eleva na consciência de cada vez mais de vocês e, ao escolherem honrar e se respeitarem uns aos outros, ao invés de julgarem negativamente aqueles que parecem diferentes, a paz e a harmonia surgirão, pois tudo que não está alinhado com o amor se dissolve ou se dissipa de volta na irrealidade da qual surgiu, quando escolheram experimentá-la, quando fizeram a separação da fonte, uma separação que nunca ocorreu, não poderia ocorrer porque um é indivisível, é tudo o que é e que sem uma forma de vida sensitiva aparentemente individual, seria incompleto e um não pode ser incompleto, a física moderna, finalmente, provou que isso é assim no mundo material e também percebeu que o mundo material no qual a humanidade está experimentando a vida na forma o universo que, na forma, vem como vasto e impessoal, é apenas um componente microscópico do todo, na verdade, é tão pequeno que tentar defini-lo como uma porcentagem do todo seria total e completamente insignificante, simplesmente não apareceria porque é muito pequeno, quando despertarem, como vão fazer, a VAST e o absoluta da realidade, o todo, irá confundi-los, a realidade é tudo e suas alegrias em tomarem consciência disso, de que vocês e elas são um, irá inflar suas pequenas mentes humanas que, todavia, não serão tão pequenas mentes a ponto de explodirem, sendo um com a VAST e D que é tudo, seu amoroso irmão, Jesus.